Já está quase tudo pronto para o Racing Days, que vai reunir várias tribos do automobilismo baiano e terá a disputa de três etapas de velocidade na Terra. Alguns pilotos visitaram o circuito e elogiaram o que viram. Esse é o primeiro circuito oficial de velocidade na Terra. É a primeira etapa do Autódromo Internacional da Bahia. As máquinas estão trabalhando a todo vapor. Para que esse circuito fique pronto na próxima semana, onde vai acontecer o Racing Day, dias de velocidade. Mais de 20 clubes de automobilismo vão estar presentes aqui neste espaço para acompanhar as três etapas do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, que vão acontecer. E também para mostrar todas as tribos do automobilismo que estão na Bahia. Kart, velocidade na Terra, Tânem, som automotivo, arrancada, carros antigos, 4x4 e muito mais. A expectativa é muito boa, né? A pista está ficando excelente. É uma pista de alta, né? Nós estamos... É a primeira vez que nós vamos andar aqui. E... Muito boa a pista. É como se a gente tivesse tido... Tendo um primeiro filho. Aquela coisa emocionante. Uma coisa mesmo... Muito emocionante mesmo, né? Pista maravilhosa, muito técnica, larga. 14 metros de largura. Uma pista de alta. Vai ser uma coisa muito emocionante. É a pista rápida, pelo que eu estou vendo aqui, rápida. Um circuito muito bonito, traçado maravilhoso. É uma expectativa muito grande. Estou contando o dia. Tenho certeza que os outros pilotos também estão na mesma situação. Que isso é um grande fortalecimento para o esporte e o Velocidade na Terra da Bahia. Vai ser uma pista muito boa, de alta, técnica. Tanto para os motores, como para os pilotos também. E para nós, preparadores também, que a gente vai ter uma pista oficial para poder desenvolver bem os carros. E eu acho que vai ser muito boa. Muito boa a pista. Tivemos visita dos pilotos desloçados na Terra. Onde ficaram encantados com o traçado, com a largura do circuito, com a pista altamente técnica e veloz. É a Casa de Automobilios da Bahia, o primeiro passo do projeto do Autódromo de Interação da Bahia. E eu tenho certeza que 19 e 20 será uma festa maravilhosa. Todos os pontos serão desafiadores, sim, porque ela é altamente técnica e veloz. Mas um especial é o final da reta, que fica o público. No final dela temos uma curva, estilo aquela de Mônaco, que ela vem em uma reta, desacelera totalmente, segunda marcha faz um ciclo e depois retoma a velocidade e ali vai se tornar um ponto de ultrapassagem fácil e altamente competitivo para os pilotos. Então o piloto gosta disso, de desafio. E aí você do Bahia Motor, venho convidar para dar uma volta no circuito de velocidade na Terra, isso é o Francisco do Conde. Então vem comigo e eu vou te mostrar o que é adrenalina. Bom, vamos dar uma volta no circuito agora. Estamos na largada. Vamos mostrar para vocês o traçado do circuito. Aqui é o final da reta dos box, primeira curva aqui à esquerda, curva muito forte, onde o piloto tem que cuidar bem da sua corrida, porque aqui é um ponto crítico. Tem que ter cautela aqui. Após adentrar na reta do público, de 320 metros, aí sim, ele pode acelerar, chegar a uma velocidade de 140, 150 quilômetros. Com toda a segurança, 14 metros de largura, por 1650 de extensão. Aqui é uma descida bacana. Chega daquele friozinho na barriga. E a curva mais charmosa do circuito, a mais técnica, segunda marcha, ponto de ultrapassagem vai ter aqui bastante. Olha, vamos entrar agora na reta do lago. Uma curva agora à direita do piloto, onde o piloto tem que trabalhar mais a força G. E manter a aceleração, pé no laço, para que o carro faça a tangência da curva com segurança. Também magiando o lago. Agora sim. A subidinha da reta da vitória. Essa é fantástica. O piloto tem que ter braço, pé embaixo e deixar o carro subir, deixando ele escorregar e lá pertinho do paredão. E aí acertar a cara aqui, pé no laço de novo. É uma reta também de 320 metros, que é a reta dos boxes. Como vocês podem ver, estamos chegando no ponto que saímos, né? Que é a bandeirada final. E que vença o melhor. Boa sorte a todos e até o dia 19 e dia 20 de dezembro. Boa sorte a todos e até o dia 20 e dia 20 e dia 20. Boa sorte a todos.